Olá amigos do YouTube! Estamos aqui para apresentar mais um novo vídeo aqui para os amigos do canal. Vamos apresentar desta vez um vídeo ensinando a fazer a troca da antena, ou seja, recolocar a antena no circuito dessa caixinha de MP3. Como fazer isso e resolver o problema do rádio aí. Aqui nós temos uma caixinha, ela está com a antena íntegra, ou seja, está com a antena no seu devido lugar, então o rádio funciona perfeitamente. Essa daqui já está com a antena arrebentada. Isso faz com que o rádio não funcione adequadamente, não faça o escaneamento direito das estações e com isso você tem a deficiência no sistema. Fica aí só com a parte da entrada de pendrive funcionando, fica o auxiliar, o bluetooth, tudo isso funciona, mas o rádio fica realmente com dificuldade. Então vamos apresentar aí esse vídeo. Aqui é o Alexandre Tavares do Diversidade Visual e roda a vinheta aí e vamos começar essa nova empreitada. Então, senhores, dando prosseguimento a esse vídeo, onde nós vamos fazer a instalação da antena de volta aqui no circuito. A antena arrebentou. Só vou fazer a demonstração de como fica o rádio quando a antena arrebenta. Então, o rádio fica aí esse chiado, quando você muda as estações, elas simplesmente não mudam. Quando você tenta fazer o escaneamento, ele vai fazer o escaneamento, porém não vai fazer com perfeição, né? Apenas algumas rádios vão entrar, o que poderia entrar aí 10, 15 rádios, vão entrar poucas rádios aí no escaneamento. Algumas não vão funcionar. Então vamos lá ver aqui, ó. E tem que... Tá vendo? A rádio fica indo e voltando. Não fixa a rádio, né? É a intimidação. Parece que tá fazendo o escaneamento ainda. Chiado. Passagens de Jairinho pra irmã. Na verdade é um fracasso. Que... É... As rádios que estão mais próximas vão pegar. E as mais longe vão ficar difíceis. Vão ficar chiadas. Um teste molecular para a detecção da Covid. Na super rádio estupido. E o testapen tá dirigindo ele ao máximo. Então vamos ao serviço, né? O Bluetooth device é muito... Em primeiro lugar nós temos que remover essa espuma que tem aqui. É... Onde os parafusos vão ter acesso aos parafusos. Né? Então vamos remover aqui com cuidado pra não rasgar... Essa... Espuma. Aí nós vamos ter acesso aos orifícios onde estão... Os parafusos. É bom tirar com cuidado pra não esticar muito isso daqui. E quando for colocar... Ela não vai ficar franzindo. Então aí. Temos aí... Colocamos aqui. Reservamos. Vamos fazer uma utilização aqui pra retirar uma microchave... Pra retirar esses parafusos aqui. Tá? Então vamos lá. Ê cachorrinho! Vamos precisar da microchave... Ferro de solda... Solda... Um sugador de solda... Muito importante ter... Pasta de solda... Essa daqui é bem antiga, hein galera? Ainda embalagem de aço da Best. São apenas três parafusos. Esse é um vídeo... Interessante porque... Essa é uma caixinha que... Todo mundo tem por aí. Você pode comprar em loja... Compra em camelô... Em todo lugar tem essas caixinhas. E são muito úteis. Portanto, nós temos que tê-las... Funcionando na íntegra, né? Então... Aqui, ó... Essa tampinha... Tá aqui... Reserva... Né? Temos aqui o circuito... Isso aqui são os... Os botões... Que atingem lá... Aqueles suítes... Lá dentro. Reserva também. A antena aqui, ó... O cordãozinho... Cuidado aqui com a... Com a parte do cordãozinho... Como vai colocar novamente... Né? Então... E a antena tá aqui, ó... Arrebentada... Nós vamos ter que... Tirar aqui o... O pedacinho... Tá? Ou simplesmente... Fazer aqui a... A emenda, né? Que eu acho a melhor opção no momento... Emendar isso daqui... Coloca uma fita isolante... E já tá resolvido o problema aqui... Né? Mas se fosse o caso... Né? Tem que ter o cuidado aqui, ó... Do cordão... O cordão... Que segura a antena... Ele está preso nesse pino aqui, ó... Então quando você tirar... Tem que recolocar... Que é pro cordão... Agir... Sem... Arrebentar a antena... Tá? Então vamos lá... Como não temos uma boa quantidade... Porque a antena... É por dentro de todo esse cordão aqui, ó... Hoje não vamos precisar fazer o uso de solda... Só mesmo a... Emendar aqui o fio... Tá aqui, ó... O bom desses aparelhos... Desses aparelhos que são todos muito bem construídos... Né? É... A antena está aqui... Ó... Soldada nesse ponto do circuito... Nesse ponto do circuito... Então realmente não há necessidade... De... Retirar... E colocar aqui novamente o... O fio da antena... Vamos só emendar... E dar prosseguimento... Aqui esse fio é tão fininho... Que dá pra tirar com a unha mesmo... Então, ó... Já tem aqui o... O cobre já está exposto, ó... E aqui da mesma forma... Tirar mais um pouquinho aqui... Já ficou uma boa quantidade... Vamos precisar da fita isolante... Nesse caso, a fita isolante... Enrola-se aqui o... O fio... Para ele ficar mais rígido... Do outro lado também... Passamos a união... Simples... Né? De trançamento... Já temos aí... A união está feita... Então... Agora é só... Passar uma pequena... Faixa de fita isolante... E essa parte vai ficar pra dentro... Do circuito... Ou seja... Dentro da caixinha... É até muita fita isso aqui... Pegar a tesoura... Pra ficar melhor... O ideal seria colocar aquele... Macarrão termo retrátil... Ficaria bem melhor... Já colocaria ele de antemão... No fio... Né? Ele iria ficar um... Uma coisa bem melhor... Ó... Aqui... Já tem aqui... Duas voltinhas... Já pode cortar o restante... Pra não ficar muito volumoso... Então... Temos aqui... Agora é só... Remontar... A antena já está... Emendada... Vamos colocar aqui... A antena... No seu devido lugar... Não esquecendo de botar aqui... O cordãozinho... No pino... Tem que levantar esse fio aqui... Ó... Coloca ali... No pininho... E bota o fio por cima novamente... E a anteninha... O fio da antena... Nesse espacinho aqui... O espacinho que... Sobra aqui... Como o cabo aqui... Ele fica... Sobrando Então a emenda vai ter que ficar Para o lado de fora também Senão vai dar problema Aí vai acabar Arrebentando novamente Por que? O O fio da antena aqui fora Tem que ser maior do que O cabinho Para que o Cabinho seja tensionado e não o fio da antena Então vamos Recolocar aqui novamente O circuito no lugar O botãozinho O knob do Botãozinho aqui de liga e desliga Os botões Dos switches Com essa hastezinha Para cima Ou seja Na caixinha ela fica para baixo Nós temos ela aqui de ponta cabeça E agora A tampinha Só ver aqui a posição correta E já pode colocar aqui Toma cuidado aqui Pronto E colocar os parafusos De novo Só tivemos que abrir mesmo Por causa do Fio que estava por dentro Se ele estivesse aqui por fora Até poderia ser feita a emenda Do cabo Do cabo Diretamente Depois No próximo vídeo Vamos fazer A colocação De um botão Externo Para a gente Fazer com que a caixinha Não faça aquele som Que as vezes Dá até um susto Na madruga Quando você liga essa caixinha E ela fala todas aquelas palavras Em inglês E que não tem como ser Abaixado o volume Então aquilo realmente Atrapalha Então vamos colocar Uma chavinha aqui Que vai Tirar esse Esse som Quando você quiser Isso no próximo vídeo Vamos fazer Esse projeto Vamos colocar aqui A borrachinha Novamente Essa borrachinha aqui Parece que é bobeira Mas ela é muito importante Para não deixar escorregar Quando colocar Em uma superfície lisa Como eu te falei Aqui Falei Que se tirar A borrachinha Com uma certa força Ela cresce de tamanho Então Acaba sendo Tendo que Readequar aqui E colocar da melhor Forma possível Foi Então vamos ver agora Como está Olha a diferença Pega todas as rádios Rapidamente Então meus amigos Está aí a apresentação Desse vídeo Do reparo Da antena Da caixinha De MP3 Aquela caixinha Do camelô Se gostou Do vídeo Dê o seu joinha Dê o seu like Inscreva-se No canal E coloque Os comentários Dizendo o que achou E o que você Tem aí De sugestão Para esse tipo De vídeo Muito obrigado Tudo de bom Alexandre Tavares Aqui do Diversidade Visual Até o próximo vídeo Galera